Surpreender. Esse é o verbo mais conjugado no Atlético antes do jogo contra o Palmeiras em São Paulo nesta quarta-feira. E o técnico Doriva concorda. A gente quer surpreender o Palmeiras também. Queremos fazer um jogo com bastante intensidade, um jogo com muita inteligência, para poder aproveitar as brechas que o Palmeiras dá. E se isso acontecer, será a primeira vitória fora de casa. Aliás, os números longe de Goiânia são ruins. Três derrotas em três jogos. E só um gol marcado. Aquele do Walter, na derrota para o Coritiba na estreia por 4 a 1. Para a gente vencer as partidas, a gente tem que fazer pelo menos um gol. Lógico que a gente vai jogar contra um adversário que é muito forte. Se a gente não tomar o gol, já é uma grande coisa. O time viajou definido. Sem o volante Igor com uma contusão muscular e o meia Jorginho com um cansaço muscular, Silva e Luiz Fernando entram no meio campo. E para surpreender e não ser surpreendido, Doriva sabe bem como vem o Palmeiras. Nós vamos enfrentar uma equipe agressiva. Esse é o método de trabalho do Cuca. É marcação individual e bem agressivo, principalmente no campo ofensivo. Eles procuram marcar a saída de bola. A gente não pode correr risco desnecessário. A gente sabe, e eu tenho passado para os atletas, tem a zona de segurança onde a gente tem que minimizar erros. Não pode correr risco desnecessário. Tem a zona de criação e a zona de definição. Então a gente tem que aproveitar bem os erros do Palmeiras e as falhas do Palmeiras. A gente tem estrategicamente observado isso e tentar colocar em prática no jogo.